Vamos embarcar no ônibus mais querido e animado do planeta? É ele mesmo, claro, o ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta! Muito bem, vamos lá então ver quem quer entrar no nosso ônibus do Alerta aqui. Atenção, o Robinho, o homem do tênis vermelho, Robinho, abre a porta do ônibus do Alerta, isso, Robinho. E vamos ver então quem mandou suas fotos aqui pra sair no nosso ônibus do Alerta, tá segurando aqui, ó, a Selma Dionísio da Silva, Selminha, bem-vindo a essa viagem gostosa, Selma. Quem mais mandou foto pra gente aqui, meu querido Robinho, pra sair no ônibus? Quem mais aí, a... como é que é o nome dela aqui? A Nusca, é isso? A Nusca também vai entrar comigo no ônibus do Alerta, a Nusca é bonitona, muito bem. O Léo também lá do Reginaldo, bem-vindo aí, Léo. Olha, a turma fez o ônibus do Alerta, olha que legal. Olha só, boa! Boa! Muito bom, muito bom! O Capitão Jaziel Andrade e a toda a sua turminha aí, ó, fazendo ali a simulação do ônibus do Alerta. Olha lá, levando, vai, bonito assim. Muito bem, legal. Olha aí, a Dani e o Senna, a Dani e o Senna também que nos pararam lá querendo entrar no ônibus do Alerta. Hoje o ônibus do Alerta vai com segurança, muito bem. Legal. O Davi Farias também vai entrar no nosso ônibus do Alerta, bem-vindo, Davi Farias. Obrigado pelas palavras carinhosas. O Jorge Luciano, o Jorge Luciano é motorista, que adora o nosso fenômeno. Muito bem, olha aí, o Agenilson, o Carlos e o Léo, esse trio também que adora o ônibus do Alerta, vai entrar também no nosso ônibus do Alerta. Eles são os últimos, é isso, Robinho? O último, né? Muito bem. Atenção, Robinho, homem do tênis vermelho, vamos fechar a porta do nosso ônibus do Alerta. Legal, hoje o ônibus vai repleto de muita gente boa. Vamos fazer o seguinte, diretora. Vamos ligar o ônibus, ligou o ônibus, ligou o ônibus. Atenção, diretora, vamos para onde hoje? Vamos para a ponta da terra. Atenção, Amaro Bandeira. Solta o som. Segura, Alana! Alana, me acha! Alana, eu quero ver! Alana, agora pegou! Alana! Agora pegou! Pegou, Alana! Cadê você, Wilson? Wilson! Alana! Me acha, Alana! Alana! Cadê você, Wilson? Wilson! Alana! Alana! Achou! Cadê Alana? Alana! Ai, já virou bagunça! Já virou bagunça! Deixa ele, que ele é doente. Ai! Alana! Ai, Alana! Oi, rapaz, Alana! Oi, meu coração! Alana, são 80 anos de experiência aqui, ó! Tic, 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 tic! Pó! Não vai, não! É, Alana! Não vai, não! Não vai, não! Não vai, não! Rapaz, eu cansei agora. Não vai, não! Quebrou, ó! Não vai, não! Tá vendo? Só vai na pancada. Vamos aqui de onde, hein? De onde eu vou? Deixa eu ver aqui. Eu vou do Benete Tubentes para... Eita! Olha pra aí, diretor. Agora foi demais. Ó, saindo da rotatória, do Benete Tubentes até a Márcio Canuto. 29 minutos, 20 quilômetros da cidade. Trânsito médio. Da Márcio Canuto. Para José Fadimelo. 8 minutos, 22 quilômetros da cidade. Trânsito médio. Da Gustavo Pazão para a Praça 13 de Maio, 24 minutos, 15 quilômetros da cidade de trânsito médio. Da Praça 13 de Maio para a Ponta Verde, 14 minutos, 24 quilômetros da cidade de trânsito médio. Somado os quatro corredores, do Bil para a Ponta Verde, 1 hora e 11 minutos. Então, vamos voltar. E aí E aí Eu não tenho mais. Aô, urgência. Estará o seu lá. Vamos pro intervalo. Rolana. 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 Rolana.